E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tenho que contar uma parada que aconteceu insanamente, insano, antes de eu começar a live. Falei, vou depositar uma quantia alta, vou abrir a caixa nova do saulão e na hora que vier alguma coisa eu vou mostrar para a galera. Repositei 300 dólares. Primeiramente, vou mostrar para vocês a caixa nova do saulinho. Vocês já devem saber qual que é, porque já saiu o conteúdo e tal. É essa daqui, Saulo Minim. Essa caixa custa 1 dólar e 60 centavos. E ela tem a chance de vir M9 Gamma Doppler, Handwrap Scalchon, Luvinha Fade, Flip Tiger Tooth e Shadow Free Hand. Tem a possibilidade de vir as coisas ruins. Na verdade, tem a possibilidade de vir essa. A certeza é vir as ruins. Porque a chance de dar bom é mínima, é 0,5% de chance de dar bom. Eu falei, pô, vou depositar 300 dólares, porque se pagar uma Tiger Tooth, já valeu. Uma Tiger Tooth, já valeu. Depositei, mostrei, vou mostrar aqui agora aqui no Instagram. Mostrei eu depositando, tipo, pagamento feito com sucesso, tudo certinho. Meu pagamento foi feito com sucesso, guys. Depositei 300 dólares aqui no SES Cigonete usando o cupom Sonho. Aqui deu certo. 300 dólares, virou o 405. E eu vou abrir tudo na caixa Saulo Minim. 1,60 cada caixa. Vou abrir aqui todo o saldo na caixa Saulo Minim. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Já volto e vou... Cada item que eu for ganhando, eu vou postando aqui. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim, né? Existe um mundo de dar ruim, é claro. Aí foi eu, né? Cada item que tava vindo, eu tava postando. Oh! Aí veio a primeira luvinha. Ah, mas já veio a luva fade. Aí veio a primeira luva. Legal, ganhamos a primeira luva. Oh! Mais uma! Mais uma. Então, Flama, ainda tem 160 dólares e já veio outra. Duas. Aí seguimos. Outra. Então, paga mais uma. Aqui tinha coisa de 90 dólares de saldo. Outra. Aí aqui, ó. No calar da noite. E pra terminar, mais uma, então. Olha só o saldo que eu tô. Dois. Dois dólares. Aí aqui, eu fiz uma... Não recomendo que você faça isso em casa jamais. Eu vendi três das quatro luvas. Eu depositei 300 dólares. Ganhei quatro luvas. Garantir uma luva pro sorteio pra... Ao vivo e a cores. Inimigo loiro. 1,60. Acabou de ganhar uma M9 Gama Doppler na caixa Saulo Mini. Ao vivo e a cores. Inimigo loiro. Ganhou duas. Uma shadow e uma M9 ele ganhou. Eita, caralho. Ele já tinha ganhado uma shadow antes. Olha, ele ganhou uma shadow aqui que ele vendeu. Aí ele ganhou essa shadow que ele trocou pela Navaja. Irmão, existe um mundo que ele vendeu aqui e só conseguiu abrir mais caixa porque vendeu ela? Tá vendo? Às vezes o risco compensa. Foi mais ou menos a loucura que eu fiz. Eu ganhei quatro luvas. Vendi três das quatro luvas pra continuar abrindo. Uma luva eu garanti pra sortear pra vocês. E olha o que que deu. Meu Deus do céu, meus lindos. Olha isso. Olha isso. Eu vendi três das luvas. Deixei uma aqui justamente pra pegar alguma coisa pra sortear pra vocês e falei. Ah, vou fazer loucura. Porque o meu pensamento foi o seguinte. Eu depositei 300 dólares. Já tô saindo legal? Tô saindo legal pra caralho, tá ligado? Porque era 188 vezes 4. Era 750 dólar. Eu tinha depositado 300. Show de bola. Aí eu vendi três e fiquei com 188. Por quê? Ah, vou sortear pra galera. Se der merda total, pelo menos perdi 110 dólares. Não saí na merda 100%. E aí fui pra loucura. E olha o que que a loucura resultou. Fui lá abrindo, ainda tenho 140 dólares na caixa. Eu achei que eu ia ripar total, viu? Porque tinha muito saldo e foi pagar só com cento e tantos dólar, velho. Eu achei que eu ia ripar total na hora que pagou essa faca. Eu nem acreditei. Ganhei a M9 Gamma Doppler. Provébile 999993. Chama no profite, irmão. Isso é sal no mínimo. Aí eu falei, pô, vou continuar abrindo. Forrei? Foda-se. Aí só tava 140 dólar que sobrou, né? Então pega, cara. Ainda tinha 140 dólares, certo? Abri aqui e toma. Isso aqui é 100 cigonete, caralho. Flip Tiger Tuff mais 400 dólares, velho. Aí ganhamos outra Flip Tiger Tuff. Aí logo em sequência. Guys, eu não tô vendendo nada. Olha aqui. Ah, tem mais uma. Mais uma Luva Fade. Mano, isso é 100 cigonete. Mais um, vou pegar pra sortear pra vocês também. A única coisa que eu vou ficar pra mim é a M9. A M9 é minha e o resto é tudo pra vocês. Dane-se. Tá aqui, ó. Simplesmente o depósito meu de 300 dólares virou 2.084 dólares. E o inscrito acabou de fazer a insanidade também. Inimigo loiro acabou de ganhar uma M9 Gamma Doppler também. Isso é sal no mínimo. Tamo junto, irmão. Eu ganhei e tu ganhou também. Congratulation. Ah, mostrar pra vocês aqui uma outra parada. Vou ter que abrir no WhatsApp pra mostrar essa outra parada. Tá lá no Instagram também. Eu postei os stories. O meu Thumb Maker, o Scroll, ele abriu 5 caixas Saulo Mini e ganhou 2 Luva Fade. Abre essa caixa, abre 5 caixas. Olha o que eu ganhei. Tá fazendo a Thumb aqui do próximo vídeo agora, ó. Olha o que eu ganhei. Cê é louco. Isso é Saulo Mini, irmão. E, mano, que timing pro inscrito ganhar uma M9 Gamma Doppler também, né? Porque com certeza parece aqueles caras chatos. Ah, só apagou a M9 Gamma Doppler porque é você, Saulão. Aí, toma. Inimigo loiro acabou de ganhar, pô. Aí. Então toma, velho. Então toma, velho. Pelo amor de Deus. Ah, e agora, guys, eu vou pegar todas as skins. CSGO.net, cupom SONHO. 35% de bônus do seu depósito. A Flip Tiger Tooth a gente pode trocar pra fazer um sorteio diário legal pra vocês. Na Falcon Fade é bem legal. Se ela vier 90 e tantos por cento fade, é show de bola, mano. Vamos arriscar nela, guys? Eu gosto, né? Vamos arriscar nela. Se vocês não quiserem, eu fico pra mim. Ela é muito good. Ó, já chegou. Ó, chegou aqui a Falcon Fade. Vamos ver quantos por cento fade ela está. Ó, essa Falcon vale 2.700 reais. Mano, vamos torcer pra vir 90 ou mais por cento fade. 626. Linda, 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 linda. 626. 82%, velho. Falar pra vocês que foi meio que uma das piores hipóteses. Mas, tá linda do mesmo jeito. Tá linda do mesmo jeito. Tem seu valor. Tem seu valor. Vamos lá. Agora essas duas especialistas fade. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente pegar um kit pra sortear em um sorteio diário. Gosto dessa ideia. Tá ligado? Uma faca e uma luva. Tipo uma Handwrapped Slaughter junto com uma faca top. Dá pra fazer... Gosto dessa ideia. Então vamos lá. Vamos pegar uma Handwrapped Slaughter. E vamos pegar a Falcon Autotronica mesmo, clã? Autotronica, né? Vamos nela, vamos nela. Então vamos pegar essas duas pra fechar o kit. Então pegamos duas skins de sorteio diário. Três skins. Um kit e a outra a Falcon Fade. Legal. E agora a dúvida cruel. Vamos ver o que o menino fez? Inimigo loiro. Pelo que ele trocou a M9 dele, que ele ganhou também. Ó, ele trocou a M9 dele por uma M9 Tiger Tuff. Vê a stat track. Bela escolha, inclusive, né? Ó, já chegou aqui a Falcon e já chegou a luva também. A luva veio bem desgastada. Vamos dar uma olhada no valor delas? A faca é mais R$1.200 e a luva é mais R$1.100 e pouco. Já vamos ver dentro do jogo esse kitzinho que a gente vai lançar pra vocês. Falcon Autotronica, field tested, combada com a luva Slaughter. Float 0.38, tá praticamente uma field tested. kitzinho legal que iremos sortear aí em breve. Agora, temos outra dúvida cruel. Specialist Fade? Seria good, não? Butterfly Crimson Web. Karambit Slaughter. M9 Doppler. Eu acho que eu vou de Butterfly Crimson Web, viu? Show. Em homenagem ao Fallen. Mano, ainda tem 30 dólares aqui. Existe um mundo pra gente chegar aqui, ter e ganhar? Ai, velho. Hoje a gente já forrou tanto que eu não tô muito esperando que venha, não. Mas gostaria, gostaria. Ai, guys. Agora é só esperar a Butterfly chegar. E forramos, hein, velho. Forramos e não foi só a gente que forrou. Inimigo loiro forrou o mundo também. Parabéns aí, viu, irmão? Ó, chegou o StatTrek testado em campo. Chegou a faquinha. 6.836 reais. 1.150. 1.186. 2.637. 11.809 reais. 2.433 dólares. Eu depositei 300. 2.100 dólares de puro lucro e mais um inscrito profitou. O Davi Santos acabou de ganhar uma Shadow Daggers Freehand. CSGO.net com um sonho. Agora vamos dar uma olhada nessa Butterfly dentro del juego. Ela tá linda, hein? Olha essa teia centralizada aqui, ó. Caralho. Que faquinha, Godi. CSGO.net com um sonho. 35% de bônus. E chama na caixa Saulo Minim, irmão. Agora temos uma caixa decente, clã? Porque vocês fizeram meme pra caralho com a minha caixa antiga, que era a pior caixa do site. Vocês ficavam chamando de 5x7 Minim. Agora sim temos uma caixa decente, clã? Agora temos? Tá. Perfeito. Perfeito. Agora sim. Agora sim. Perfeito. CSGO.net com um sonho. Chama no Profit. CSGO.net com um sonho.